E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warrabbits, né? Então vamos mostrar, pegar os prêmios diários. Vou dar uma acelerada nesse Fafnir, cara. Tá. E o próximo que eu upo... Será que é melhor esse Fingir, cara? Duas vezes? Ô, tá com promoção de duas vezes, cara. Vou aproveitar pra upar o Seraf. Vou dar uma mega acelerada nele. Cara, esse Seraf já tá no... Ih, caraca. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tô sem dinheiro. Tô sem ouro. Eu botei o Seraf, cara, pro level 11. Isso eu não consigo fazer porque não tenho mais dinheiro. Ah, que bosta, cara. Ô, já tenho o Seraf aqui no level 10. Caraca, mano. Já tenho o Seraf no level 10, cara. Eu vou botar ele no... no... no aqui. Eu vou trocar o Ardent Emoji. Vou trocar o Ardent Emoji pelo Seraf no level 10. É, velho. E no... no nível 3, eu vou... O Lins, cara. A level 4. É, mano. Ficou legal. Ah, se eu tivesse mais prata, cara. Se eu tivesse mais prata. Mas vamos lá. Agora eu vou usar o meu time secundário, né? Né? É... É... Vem, vem, vem. Só mostrar as cartas que vai tomar tanto... Vai tomar tanto... Ar frio. Vai tomar o meu pó de diamante. Pode, diamante. Vai tomar o meu mini-metralhado de velho. Ah, bosta. Deixa eu travar. Travar, 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 travar. Vou dar um Energy Back. Ô, maldito. Eu vou pegar esse maldito que tá escondido. Soltando esses mísseis. Ah! Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou der... Eu vou der... Eu vou der... Seraf! Ah, que bosta! Deixa eu pegar esse maldito. Ah, que bosta! Ah! 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 Vamos, gente. Vamos lá! Lússia, lússia Ah, não acredito, cara Deixa os caras chegarem aqui na nossa base Peraí, você vai morrer Você vai morrer, meu tio Ah, cara, titã, cara Fiquepetes Ah, tá cagado Tá cagado essa gameplay Ah, não se esconde não, maldito Finalmente matei um, maldito Travar logo nesse, maldito Perdemos Ah, quem é maldito Gurucos Perdemos Oh, mas gostei de usar o meu surf secundário Vamos abrir aqui o baúzinho Vamos ver o que eles vão me dar Deve dar um componente de bosta Vamos ver se tem alguma arma que ele me dá Stake Perro quem? Será que dá pra forjar? Não, não me dá Blight, ó, depois eu vou forjar esse aqui Esse Blight Ó, depois eu vou forjar Hazard Aí depois eu vejo outras armas assim Que dá pra forjar Mais uma gameplay Ah, esse aqui eu vou usar Conta terciária Nossa, tomei uma Uma rajada Isso A bosta Ah, não, não, não A bosta A bosta Onde são, cara Kill Esse míssil do cacete Matando a espetada Espero que ele passe essa habilidade Becal Eu tomei uma espetada aqui Eu tomo os meus espetes Tomou os meus espetes Eu vou matar aquele maldito Que fica soltando misto Eu vou matar aquele maldito Opa, 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 opa Opa, 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 opa A habilidade, 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 vai tomar meus espetes. Isso! O que é o que você quer levar, é o que eu tenho? A habilidade, é o que eu tenho, é o que eu tenho. Me dá mais um Q. Isso! Caraca, mano O Lins tá detonando Eu tô invisível, seu palhaço Vai morrer Vai morrer Vai morrer, vai morrer Ganhamos? Caraca, mano Lidibode Udsim, a palhaço É isso aí que eu vou ver, chime, frixi-paul Ah bosta, bosta, quase, quase eu morro, quase eu morro, deixa eu matei esse servo, fica escondidinho, escondidinho Espera quando ele estiver caindo, levou, 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 vai tomar tanto tiro Nessa é, se fodeu, se fu Ah, não acredito cara, os caras deixaram invadir a nossa base cara É dois contra um Ah bosta, morreu Vem mais um, isso Ah não, bosta Ah Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Isso Nessa cara Acho que vou dar uma investida nesse Fenrir Oh, o Fenrir tá bom de jogar de novo Morre não, morre não, morre não Não Bosta Deixa eu matei esses palhaços Vou limpar a nossa base A gente vai pra lá Tchau Nessa parte Tchau Ah Tchau Isso, você fodeu Isso, não bosta Isso, vamos virar essa porra Isso, vamos virar essa porra Morre desgraceira Isso, vamos virar essa porra Mata, 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 isso Isso, vamos virar essa porra Isso, vamos virar essa porra Ganhamos, ganhamos Ah, mano, dava pra virar, velho Nossa, eu matei pra cacete Cara, será que eu dou uma... Será que eu dou uma upada no... Quanto custa pra upar um level? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, frita, façineiro 10 milhão, acho que dá pra upar Então, eu vou pegar o Seraf, 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 Seraf Seraf, Seraf, Seraf Vou gastar 15 milhão 15 milhão Ah, cara, eu não tenho 15 milhão Ah, mano, não dá, não dá provar Eu não tenho 15 milhão Então, eu vou botar... Eu vou botar... O fim aqui O fim aqui no level 10 Vou botar o Fafnir E aí, gente? Fafnir No level 10 milhão Fafnir Ah, cara, eu vou Fafnir Eu tô sem dinheiro Eu preciso de um dinheiro Cara, se eu tivesse com 100 milhão, cara Meu Deus É, Seraf foi level 11 Né? Mas é isso, gente Hoje a gameplay tava bem bacana Mas eu preciso dar uma saída Então, é isso Eu espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like Disse like, comente, compartilhe Se inscreva no canal Valeu! E aí